Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Para todos os atletas da grande corrida da vida Toca Livros apresenta Força para Vencer Histórias de superação para ajudar você a viver melhor De Alex Dias Ribeiro Editora Sestante Narrado por Sérgio Meneghello Paulo Carvalho e Nilceia Parise Histórias de superação para ajudar você a viver melhor O prazo de validade da vida humana é muito curto. Em poucos anos, fecham-se as cortinas o espetáculo da nossa existência e nós voamos. Ensinamos a contar os nossos dias para que possamos viver bem e sabiamente. Suplica o velho Moisés tentando maximizar o aproveitamento de seus dias. Não nascemos sabendo tudo, muito do que somos hoje aprendemos com nossos pais, até o dia que achamos que já sabíamos o suficiente. É aí que mora o perigo. Alguém já disse que o povo que não aprende com sua história está fadado a cometer os mesmos erros. Quem não aprende com o legado de seus antecessores está condenado a perder o rumo dos caminhos traçados por eles e a desperdiçar a vida tentando reinventar a roda e as rodovias para o seu próprio destino pelo método da tentativa e do erro. Não há nada de novo debaixo do sol, os medíocres aprendem com as próprias experiências, os sábios aprendem com suas experiências e com as dos outros, os tolos não aprendem nem com as suas e nem com as dos outros. Mas visitar o passado só tem sentido se nele encontrarmos pistas que nos ajudem a redirecionar nosso futuro para dias melhores, aqui e na eternidade. A intenção desse livro é fornecer as pistas deixadas pelos atletas que aprenderam na panela de pressão do esporte de alta performance em que experiências de anos e décadas são vividas em muito pouco tempo. Uma menina de rua que virou tricampeã mundial de karatê. Um recordista em cartões vermelhos premiado como o jogador mais leal do mundo. Um campeão mundial da Fórmula 1, perdido na mata com o filho pequeno após um acidente aéreo. Um jogador que perdeu a perna, mas se encontrou no jogo da vida. Um nadador que nasceu sem os pés e sem as mãos e conquistou 61 medalhas de ouro. Um time que fugiu do gramado para não morrer nas mãos da torcida enfurecida. Um surfista que desapareceu misteriosamente com prancha e tudo. Mesmo que você nunca tenha passado por situações desse tipo, essas histórias podem ajudar você a lidar melhor com os obstáculos e a brevidade da sua carreira. Os personagens desse livro não são perfeitos nem falíveis, mas concordaram em compartilhar suas histórias, na esperança de que elas possam ajudar você na montagem do quebra-cabeça de sua existência, para que você também encontre essa força para vencer. Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro. Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você e tenha uma boa história! Prefácio Força para vencer William Douglas Juiz federal e professor Este livro traz experiências, emoções e lições de muitos heróis do esporte nacional, cada qual dando uma contribuição para entregar ao leitor exatamente o que o título da obra promete. Força para vencer O autor é uma das lendas do automobilismo brasileiro e não é todo dia que podemos conversar com uma. Melhor ainda, quando essa lenda conta histórias de várias outras lendas. Podemos aprender com todas elas, nos mais diferentes esportes abordados aqui. Eu tive a oportunidade de conversar com esse brilhante ex-piloto durante um almoço e se estendeu por uma tarde inteira. Sou, portanto, um privilegiado. Sei o quanto aquela tarde e as conversas que vieram depois me ajudaram a pensar e repensar minha vida, minha carreira, minha relação com o sucesso e tudo mais. Também sei como um tipo de testemunho ocular, como estar perto de uma lenda, pode ajudar, instruir, motivar e inspirar. Hoje, com imensa alegria, posso dizer que esse tipo de almoço está disponível para quem não tem o privilégio de ter acesso direto ao autor. Vivemos em um país que valoriza a falta de recursos mais do que as conquistas pessoais. Como dizia Tom Jobim No Brasil, sucesso é ofensa pessoal. A síndrome de vira-lata está presente na maioria dos cenários. Na política e economia, passando também pelas instituições, entre outros. Milhões de brasileiros se contentam com menos. Menos direitos, menos capacidade, menos vitórias. Por tudo isso, precisamos de pessoas que sigam e ensinem a seguir uma estrada diferente. A estrada da fé e do sucesso. Na superação pessoal e na busca por excelência. A obra que você tem em mãos é uma brisa de ar fresco que surge para abordar o tema sucesso de uma maneira positiva. Força para vencer apresenta quadros de vitória, quadros de derrota, uma série de obstáculos e a superação que cada personagem experimentou. Da lavra de um piloto de alta performance, uma verdadeira corrida é literalmente traçada. Curvas, derrapadas, acelerações, freadas, alta velocidade, acidentes e muitas vitórias. Exatamente como uma boa corrida, tanto de Fórmula 1 quanto da grande corrida da vida. Alex é um dos grandes pilotos que o Brasil teve o privilégio de acompanhar. Estou convencido de que foram pilotos como ele que pavimentaram o caminho para o Brasil se tornar o que é no automobilismo mundial. Ele pode se sentar à mesa com Yusinho, Emerson, Piquet e outros poucos precursores. O livro desenha a narrativa de forma brilhante, compartilhando experiências e vivências de atletas, desde sua preparação até a competição. A contribuição de Alex vai muito além de sua experiência nas pistas. Ele empresta à obra toda a experiência acumulada durante o tempo em que atuou como diretor executivo na ONG Atletas de Cristo, comprovando que sucesso e conquistas podem estar associados a uma profissão de fé e na crença em um poder maior. Eis outro ponto muito relevante da obra. Ela aborda um tema considerado sensível, mas nem por isso passível de esquecimento. A fé é um tema delicado, talvez, por ser tantas vezes mal abordada ou praticada. E também tem um potencial catalisador, transformador e magnético. Bem abordada e praticada, a fé pode fazer toda a diferença. Estudos demonstram que a decisão de continuar, ao invés de desistir, a força para prosseguir, quando tudo parece indicar exatamente a direção oposta, a capacidade para lidar com pressão, fama e reveses, e até mesmo estar disposto a ser parte de um milagre, pode ser a contribuição da fé. Não é à toa que empresas totalmente laicas têm dado espaço à espiritualidade e incentivado seu cultivo. A fé ajuda a enfrentar desafios do cotidiano e a dar um sentido maior à vida de quem deseja encontrar um caminho mais sublime. Então esse livro vem, em boa hora, falar sobre sucesso nos esportes e na vida, sem dispensar a importante contribuição da fé e do sagrado na busca do êxito. Eu mesmo já tive a oportunidade de levar ao mercado essa conjugação de objetivos claramente técnicos e palpáveis, sendo criados ou potencializados através da sabedoria bíblica. O livro As 25 Leis Bíblicas do Sucesso teve imensa receptividade justamente por condensar a busca pelo sucesso com a orientação milenar que a Bíblia disponibiliza. Já Alex vem fazendo isso de forma exponencial na vida de atletas e seus familiares. Certa vez, um crítico de futebol disse que, mesmo não sendo religioso, reconhecia que atletas com esse tipo de suporte costumavam administrar melhor as dificuldades que todo esportista de elite enfrenta. Alex Dias está de parabéns por compartilhar conhecimento por meio de experiências na vida e no esporte, aliançando sucesso e espiritualidade a um conteúdo prático e a lições milenares que podem resolver as questões mais importantes da vida. Essa virtude de disponibilizar conhecimento relevante e de nos fazer sentar à mesa com lendas vivas merece aplauso. Sinto-me extremamente honrado por ter sido convidado para prefaciar um livro que acredito ter grande potencial para transformar histórias de vida. É muito atraente ler histórias de heróis do esporte nacional, ver como a presença de Deus influenciou seus caminhos e ter em mãos algo cuja influência pode ser irresistível. O livro é didático, pois consegue apresentar caminhos para que o leitor tenha experiências tão espetaculares, quanto às escritas, inspirador por mostrar o extraordinário acontecendo no dia a dia, intimista por trazer para mais perto de nós personalidades que admiramos. Não há como não nos projetarmos e nos animarmos convivendo com esses vencedores em situações em que cada décimo de segundo equivale a uma eternidade. Ter uma meta e conquistá-la está ao alcance de todos e isso fica profundamente marcado após a leitura de Força para Vencer, assim como a compreensão de que a fé é um ingrediente fundamental e pode fazer toda a diferença nessa trajetória. Por todas essas razões, recomendo fortemente ouvir este livro. Mergulhar no passado só tem sentido se encontrarmos nele as pistas que nos levem a redirecionar nosso futuro para dias muito melhores. Histórias reais Era uma vez um país subdesenvolvido, conhecido como o gigante adormecido, por sua enorme extensão geográfica e abundância de recursos naturais, suficientes para suprir quase um mundo inteiro de oxigênio, água e comida. Um dia, ainda em minha infância, o gigante acordou de seu sono e, assustado e meio cambaleante, desandou a fazer tanta besteira que levou o mundo a concluir e decretar o Brasil não é um país sério. Mas o mundo teve que se curvar ao perceber o quanto estava enganado em sua avaliação quando o assunto era esporte. Esse foi o pontapé inicial do chamado milagre brasileiro. Futebol, Pelé, JK, Brasília e etc e tal. Recorre de zone, põe a planta no terreno, roga o coro na ponteira, pegando para Garrincha, Garrincha passa agora pelo ponteiro, movimento acidente da área, deu a Pelé, agita a bola, burtou e não chutou, caiu, burtou para a Pelé! Gol! Ao som dessa marchinha carnavalesca, subimos de país subdesenvolvido para a sexta potência mundial em apenas 50 anos, impulsionados pelo otimismo e orgulho de ser brasileiro, na conquista de cinco Copas do Mundo e oito campeonatos mundiais de Fórmula 1, além de vários títulos no vôlei, basquete, atletismo e tantos outros esportes. Uma aceleração vertiginosa! Na virada de 1994 para 1995, com o real valendo mais do que o dólar, o brasileiro estava com mais grana no bolso e mais comida na mesa, e o Brasil tinha o povo mais alegre e otimista do planeta, segundo pesquisa do jornal O Globo. Mas nem tudo foi obra do entusiasmo e do acaso. O brasileiro era também campeão em jogar com o coração na ponta da chuteira, não só no gramado, mas também na construção, na fábrica, na lavoura, no mercado de trabalho e, sobretudo, na fé. O país tinha a maior população católica do mundo e o maior índice de crescimento evangélico em todo o planeta. Nunca antes na história desse país o ditado Deus é brasileiro foi tão apropriado. É sobre isso que fala esse audiobook. Esse é um audiobook de histórias alegres, histórias tristes, histórias dramáticas, histórias incríveis, mas, acima de tudo, reais em seus personagens e situações. A maioria aconteceu no início dos anos 90 e chegaram a nós, por meio de cartas, relatos, reportagens ou testemunhos de pessoas reais que se relacionam com um Deus real. Vários capítulos foram publicados no jornal Atletas de Cristo, outros na revista Placar, além de depoimentos que, até então, não tinham chegado ao conhecimento do público. Em diversas passagens, ao nos referirmos a algumas personagens, há uma diferença entre Atletas de Cristo escrito com a letra A maiúscula e Atletas de Cristo com a letra A minúscula. A primeira edição foi lançada logo após a conquista do Tetra, na Copa de 1994, nos Estados Unidos da América. O evento de lançamento contou com grande cobertura da mídia e a presença de alguns dos personagens e outros atletas campeões e ganhou o prêmio a BEC de melhor biografia do ano. Nesta edição, mantivemos textos, dados, datas e fichas técnicas da publicação original. No capítulo 30, nossos heróis do passado emergem 25 anos depois, revelando como as lições aprendidas afetaram o rumo de suas vidas e decisões, resistindo ao teste do tempo. Acrescentamos as histórias de Tafarel, Cissa Maia, Emerson Fichipaldi, Ayrton Senna e Daniel Dias. Cremos que vale a pena deixar um legado para as próximas gerações, levando a você um pouco do muito que aprendemos ao longo de nossa caminhada na força daquele que criou o universo e o mantém funcionando até hoje, para vivermos em harmonia com o único que pode nos proporcionar a vida plena e abundante. Não somente aqui, mas por toda a eternidade. Por essa razão, editamos este audiobook contando as fascinantes histórias de atletas que seguem vencendo no jogo da vida, mesmo que o brilho de suas carreiras não tenha a mesma intensidade de antes. Qual a moral da história? Descubra você mesmo! Alex Dias Ribeiro Capítulo 1 Tafarel O juiz encheu o peito e detonou o apito, erguendo os braços. Estava decretado o final da prorrogação da decisão da Copa do Mundo de 1994 entre Brasil e Itália. Em pé na arquibancada do estado Rose Bowl, junto com a perplexa torcida brasileira, eu mal podia acreditar naquilo que via. Foram 120 minutos de um dos jogos mais amarrados da história. Cada lance produzia expectativas que acabavam não se cumprindo. Nenhuma das jogadas espetaculares tinha conseguido quebrar o encanto. Nenhum gol havia liberado o grito que cada brasileiro carregava no peito, pronto para colocar para fora. O que ninguém sonhava estava acontecendo. A responsabilidade pela conquista do Tetra deixava os pés mágicos de Romário, nosso herói maior, e de repente, as esperanças do Brasil inteiro transferiram-se para as mãos do goleiro Tafarel. Pela primeira vez na história de todas as Copas, o campeão do mundo sairia de uma disputa de pênaltis. Mas não só o Brasil estava de olho nos lances do dia 17 de julho de 1994. Foi um dia em que a Terra parou. Assistindo ao vivo a final dessa Copa, estavam mais de 2 bilhões e meio de pessoas. Muito mais gente do que os que assistiram a chegada do Homem à Lua, a coroação da Rainha da Inglaterra ou a festa de abertura das Olimpíadas. Naquela hora, metade do planeta estava de olho na TV. Quem quer que ganhasse aquela disputa de pênaltis, Brasil ou Itália, seria o primeiro tetracampeão mundial da história do futebol. Enquanto o goleiro italiano Pagliuca e o gaúcho Tafarel caminhavam juntos em direção ao gol, o planeta estava assistindo e torcendo. Para frente, Brasil! Aquela altura no Brasil não se encontrava ninguém nas ruas. Quem trabalhava em serviços essenciais estava com pelo menos um olho na TV ou um ouvido no rádio. Pela primeira vez em muito tempo, a seleção assinava com a possibilidade do tetra e o Brasil acreditou. Já estava mais do que na hora de repetir a glória da Copa de 1970 contra o mesmo adversário e, ao mesmo tempo, evitar todas as Copas perdidas e entaladas em nossa garganta. Tinha sido assim desde os primeiros jogos. Já às duas ou três horas da tarde, bastava sair pela rua e perceber, nos ônibus, no automóvel, no metrô ou na calçada e todos iam a algum lugar assistir ao jogo. O país caminhava junto, cheio de esperança na mesma direção. De todas as conhecidas paixões nacionais, apenas o futebol poderia conseguir tanta unanimidade. Por um engano qualquer do coração, a realidade dentro da telinha e na arquibancada parecia mais nítida do que a própria vida. A torcida do lado de cá não tinha escolha. Tudo o que podia fazer era acompanhar a bola que rolava, levantando a esperança de um povo inteiro. Aquela não tinha sido uma Copa fácil. Os jogos eram tensos, sofridos e as vitórias apertadas. A diferença é que havia dado certo. Até então. Grandes esperanças. Nas arquibancadas do Rose Bowl ou nas poltronas do Brasil, não havia ninguém tranquilo. Ao contrário, quando o juiz apitou ao término da prorrogação, a tensão da galera atingiu níveis nunca antes imaginados. Muita gente abandonou na hora a esperança do Tetra. Se São Romário, o baixinho de ouro, não tinha ganho essa Copa para o Brasil, ninguém mais poderia. A decisão, na loteria da disputa de pênaltis, estava nas mãos de Tafarel. Será que ele salvaria a pátria, o momento mais crucial da história nacional? Palhuca, o goleirão italiano, andou confiante, cheio de si, em direção ao gol. Desafiador, passou o braço pelas costas de Tafarel. Sem se intimidar, o brasileiro falou-lhe a ouvido. Vai vencer essa Copa quem está predestinado a vencer. O que Palhuca não sabia. Até aquele momento, eu não tinha nenhum pressentimento, ideia ou sinal de quem ganharia aquela disputa nos pênaltis. Minha única certeza era estar bem preparado fisicamente, tecnicamente, mentalmente e, sobretudo, espiritualmente. Em cada reunião, ministrada pelo Alex Ribeiro ao nosso grupo de atletas, a Palavra de Deus nos era trazida sob a forma de alívio e conforto naquele período de tanta pressão e estresse. Minha maior alegria era ver a cooperação entre todos os jogadores e a comissão técnica. Deus tinha colocado amizade, carinho e amor em nosso meio. Isso foi fundamental. Eu nunca tinha visto isso entre a seleção brasileira. Deus falava claramente aos nossos corações e a mensagem era dar o nosso melhor em campo, entregar tudo nas mãos dele, mantermos a humildade, confiar no taco divino e descansar para ver o que ele iria fazer. Quando tu consegues colocar isso em prática, tudo fica claro e suave, mas quando isso me veio ao coração, o placar apontava dois a dois nas cobranças de pênaltis. Então pensei, preciso deixar o nervosismo de lado, ajudar os meus companheiros e foi nesse exato momento que defendi o chute de Massaro. Quando fomos para a próxima cobrança italiana, aí sim aquela falta de intuição do início transformou-se em certeza absoluta. A copa estava chegando ao fim na cobrança do Bajo e pintou a boa sensação de saber o que ia acontecer, enquanto bilhões de pessoas no mundo inteiro esperavam o resultado e o já sabia. Tenho certeza de que Deus me capacitou para ser um jogador da seleção, para que, bem no início, nas categorias de base, junto com o Silas e o Miller, eu começasse a entender o seu amor e o propósito para a minha vida. foi nas Olimpíadas de 1988 em Seul que aceitei o convite de Jesus para ser o meu Senhor, guiando os meus passos e transformando a minha vida. Essa transformação não cai de moda e não envelhece. Ao contrário, ela se renova e brilha mais a cada dia. Basta somente que tu estejas ao lado de Jesus e o busques. O chute final Roberto Bajo e Cláudio Tafarel cara a cara no centro da atenção de um planeta inteiro. Entre os dois, a bola. No estádio, silêncio absoluto. Os jogadores brasileiros de mãos dadas, as bandeiras de ambos os lados prontas para serem agitadas. O suspense tinha durado até ali, mas estava perto de acabar. Aquele poderia ser o último lance da Copa, a cena final. 24 anos e um grito de vitória entalado na garganta dos brasileiros estavam prontos para vir para fora. O juiz apitou. Bajo arrancou em direção à marca do pênalti. Tafarel flexionou as pernas para pular. Bajo chutou. Tafarel não pegou a bola. O chute de Bajo passou longe, bem longe, muito acima do gol e o estádio explodiu. Mãos para o alto. Tafarel caiu de joelhos, erguendo as mãos e os olhos em direção ao céu. Nas arquibancadas, a torcida brasileira foi de zero a mil em menos de um segundo. Fogos, gritos, abraços, bofetes, bandeiras, faixas, serpentinas, sorrisos, lágrimas de alegria. Pulos no ar, cambalhotas no gramado. Esclode, coração! O Brasil inteiro gritou unânime. Lançado dos quatro ventos, o tão ansiado grito de vitória. Brasil, tetracampeão! A foto estampada na capa do Los Angeles Times de segunda-feira com o Tafarel ajoelhado me fez acordar para o tamanho da realidade que tínhamos acabado de viver. A manchete era impressionante e tudo acabou assim. Fiquei todo arrepiado porque estava diante da prova concreta da resposta às orações que fizemos durante nossas reuniões. Senhor, que vença essa copa o país que puder trazer a maior honra e glória ao teu nome. O mundo teve que reconhecer que o maior espetáculo da terra acabou assim, com o homem de joelhos agradecendo, louvando e glorificando ao Todo-Poderoso. Embora ele não tenha sido visto na festa do encerramento, nem nos 52 jogos, tudo esteve sob seu controle, nos mínimos detalhes. E como Deus não divide sua glória com ninguém, o lance decisivo não saiu dos pés de baixo, nem das mãos de Tafarel. Deus foi tão justo e bom que não permitiu que eu fizesse a defesa e me tornasse o herói do Tetra, porque é isso que todo mundo pensaria. Invisível, mas real. Deus esteve no controle de tudo relacionado a essa Copa do Mundo. E você, quem acha que venceu o Tetra? Ficha técnica Nome Cláudio André Tafarel Local e data de nascimento Santa Rosa, Rio Grande do Sul em 8 de maio de 1966. Estado civil casado. Esposa Andréa Filhos Caterine e Cláudio Livro favorito A Bíblia Herói Jesus Objetivo de vida Andar sempre com a cabeça levantada, sendo justo e ajudando quem precisa. Ambição secreta Não tenho A maior alegria da carreira Vitória na Copa de 1994 A maior frustração Derrota na Copa de 1998 Hobby Pesca O que gostaria de ser se não fosse o que é? Militar O que gostaria de fazer depois de aposentar? Morar na Itália Como gostaria de ser lembrado daqui a 100 anos Bom companheiro Clubes onde atuou Esporte Clube Internacional Parma Cálcio Atlético Clube Rediana Atlético Mineiro Galatasaray da Turquia Seleções Gaúcha de Juniores Brasileira de Juvenis e Seleção Brasileira Principal de 1989 a 1998 Títulos conquistados Campeão Mundial de Juniores 1985 Campeão Pan-Americano 1987 Vice-campeão Olímpico 1988 Campeão da Copa da Itália 1992 Campeão da Eurocopa 1993 Campeão Copa do Mundo de 1994 Campeão Mineiro 1995 Vice-campeão Comembol 1995 Vice-campeão Comembol 1996 Campeão Comembol 1997 Campeão Copa América 1997 Campeão da Copa das Confederações 1997 Vice-campeão Mundial 1998 Campeão Turco 1998 1999 2000 Campeão da Copa Turca 1998 1999 Campeão Copa Refa 2000 Campeão Supercopa 2001 Campeão Copa Itália 2002 Capítulo 2 Força 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 para Viver Silas 100 milhões de brasileiros apostaram todo o seu cacife de esperança em 22 jogadores na Copa de 86 no México Ah, se aquela bola tivesse entrado Silas Conta o drama no gramado Zico e Silas para o aquecimento Gritou Tele Santana aos 20 minutos do segundo tempo do jogo entre Brasil e França Pulei do banco instantaneamente e comecei a agradecer a Deus enquanto fazia o aquecimento A torcida incentivava Vamos lá Vamos virar Vamos virar No Brasil 100 milhões estavam sofrendo e vibrando Acho que eles tinham 70% de esperança no Zico e 30% em mim O Zico entrou logo e perdeu um pênalti Era a grande chance da minha vida Justamente no momento mais dramático do futebol brasileiro na Copa do México de 1986 O jogo continuava um a um e eu firme no aquecimento Tele Só me mandou entrar no início da prorrogação 40 minutos mais tarde Nunca me aqueci e orei com tanta firmeza em toda a minha vida Aqueles 30 minutos de prorrogação significavam pra mim um prêmio e uma chance Silas conta o drama no gramado 15 anos haviam se passado desde que ensaiei meus primeiros passes com a bola junto com o meu irmão gêmeo o Paulo Pereira nas peladas com a molecada da Vila Teixeira na periferia de Campinas onde vivíamos Éramos os caçulas de uma família de nove irmãos Minha mãe morreu quando tínhamos quatro anos mas sua ausência era compensada pelas quatro irmãs mais velhas e pela grande dedicação de meu pai um aposentado da Fepasa que conseguiu criar os nove filhos nos caminhos do Senhor Eli Carlos meu irmão mais velho foi um bom jogador de futebol e por meio de sua influência acabei conseguindo a chance de fazer um teste no São Paulo onde fui aprovado e joguei nas categorias infantil juvenil e juniores quando me destaquei entre os juniores do São Paulo o técnico Silinho resolveu fazer uma grande renovação de valores dentro do time promovendo a titular a prata da casa joguei super bem na estreia no time profissional e logo ganhei a posição de titular da camisa 8 do São Paulo mas justo na hora que minha estrela começava a brilhar recebi a notícia mais triste da minha vida a morte do meu querido velho que foi um golpe duríssimo de assimilar mas a vida tinha que continuar e embarquei para a Rússia com 25 bíblias em português e 4 em russo que ganhamos da imprensa bíblica brasileira começamos a fazer reuniões de estudo e oração durante todo o torneio fomos campeões mundiais de juniores em Moscou em setembro de 1985 vencendo a Espanha por 1 a 0 depois do jogo haveria uma festa de encerramento e entrega de prêmios para os melhores jogadores e goleadores para minha surpresa ganhei o troféu bola de ouro como o melhor jogador do mundial de juniores logo depois veio o título de campeão paulista de 1985 a convocação para a copa de 86 no México mas durante toda a preparação da seleção sempre que se falava em cortes de jogadores lá estava meu nome não dependia dos meus esforços ainda que a vontade de Deus fosse que eu desse o melhor de mim no dia em que Tele anunciou na TV os nomes que iriam a copa o meu foi citado entre os últimos e na condição de reserva a grande chance agora finalmente chegava o grande momento da estreia na seleção brasileira num jogo da copa do mundo o ponto mais alto na carreira de qualquer jogador de futebol entrei com tudo disposto a correr por mim e por meus colegas desgastados pelos 90 minutos anteriores saí-me bem no meu primeiro lance contra a Tiguaná ganhei confiança e tive certeza de que Deus estava comigo não errei nenhum passe não me cansei e nem senti o tempo passar no finalzinho do primeiro tempo da prorrogação ajeitei uma bola para o careca ele me devolveu rolei um pouco a bola e vi que não tinha ninguém e enchi o pé a direção estava certa e fiquei torcendo para que ela entrasse mas ela tocou no travessão indo para fora se aquela bola tivesse entrado o destino da copa teria sido outro chora Brasil quis o destino que o Brasil ficasse fora da copa disse com lágrimas nos olhos o locutor da TV Globo terminada a cobrança de pênalti milhões de brasileiros pasmados diante de seus televisores concordaram inconformados com a crueldade do destino depois de seis meses de setenta neles outra vez Brasil de manhã à tarde à noite nós acabamos acreditando que ganharíamos a copa outra vez não estávamos preparados para perder e muito menos da maneira como perdemos dominando o jogo o tempo todo sem que a bola chegasse a rede da França mas alguém tinha que ser culpado com três bolas na trave e três pênaltis perdidos ninguém melhor que o destino para ser eleito culpado pela nossa tragédia porém isso não alterou em nada o meu destino nem o de ninguém no Brasil na verdade a única jogada que mudou o rumo da minha vida foi a que fiz quando recebi a Cristo como meu salvador o destino da minha vida que antes era a morte é hoje a vida eterna que tenho em Cristo a paz a satisfação o senso de direção e propósito para minha vida me dão a certeza de que a coisa mais importante do mundo não é jogar na seleção mas no time de Cristo força para viver uma pesquisa de opinião pública que foi encomendada pela fundação Arthur S. de Moss apontou Silas como o cristão mais conhecido no Brasil entre 1986 e 1987 por meio de atletas de Cristo Silas consentiu em emprestar seu nome sua imagem e seu testemunho para a campanha de lançamento do livro força para viver 3 milhões de cópias foram distribuídas gratuitamente 600 mil pessoas escreveram de volta afirmando terem se encontrado com Cristo como salvador ao lerem o livro e ficou conhecido como o livro do Silas depois de conquistar vários outros títulos pelo São Paulo Silas foi vendido ao Sporting de Lisboa onde teve a oportunidade de abrir várias portas para a proclamação do evangelho em Portugal por meio da linguagem universal do esporte o que Silas e os outros atletas fizeram pelo progresso do reino de Deus em Portugal em apenas um ano nós levaríamos pelo menos uma década para fazer afirmou um pastor brasileiro radicado em Lisboa Silas jogou também na Copa do Mundo da Itália em 1990 e antes do embarque concedeu esta entrevista ao jornal Atletas de Cristo Você já era cristão quando começou a jogar futebol? Eu vim para o São Paulo Futebol Clube com 14 anos mas só um ano depois aceitei a Cristo Como é a experiência de ser cristão num ambiente tão barra pesada como o do futebol? Não é fácil porque as prioridades lá são outras meus colegas buscam o sucesso que traz consigo a mulherada carro bacana e a fama aqui no exterior Mas não é por isso que a gente tem que desistir dos valores cristãos Nas horas difíceis esses mesmos colegas correm para a gente querendo saber mais sobre Deus e a nossa fé Que tipo de problemas você enfrentou como cristão dentro dos clubes? A gozação de alguns colegas a opinião de alguns técnicos dizendo que eu era muito santinho não chegava junto jogava duro dos adversários Você considera o futebol um dom de Deus? Sim Inclusive temos orado nas concentrações da seleção para que Deus nos dê habilidade inteligência e sabedoria dentro de campo para jogarmos para a honra e glória dele assim como Moisés orou pedindo habilidade para os artesãos que construíram o tabernáculo Quer dizer que você orou para Deus melhorar sua pontaria que andava meio descalibrada nas finalizações? Orei sim e fiz um gol contra a Venezuela para acabar com a alegria daqueles que me queriam fora da seleção Qual o recado que um atleta do seu porte pode passar no mundo da bola? Quando o homem me colocou no banco para a entrada do careca a imprensa caiu em cima de mim dizendo E aí Silas como é que fica? Respondi que eu estava ali para servir a Deus e a seleção em campo no banco e até fora dele Ao invés de ficar chateado passei a treinar com mais empenho e um dia o técnico falou Continua treinando assim que a opinião pública está ficando do seu lado e você vai acabar tendo a preferência Acabei voltando ao time e o caso todo foi uma excelente oportunidade para demonstrar minha fé em ação Você esperava ser titular da seleção de Lazzarone? Não esperava nem ser convocado pois vim de uma má campanha no campeonato português e uma crise no Sporting de Lisboa em que o clube passou seis meses sem pagar os jogadores Mas Deus me fez duas surpresas a convocação como titular e na minha posição Ainda bem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus tanto as boas quanto aquelas que achamos ruins O que vocês fizeram de concreto em prol do time quando o circo estava pegando fogo na Bahia e a imprensa queria a cabeça do técnico Lazzarone? 1. Oramos muito pelo treinador porque ele é um cara super honesto com a gente 2. Cheamos quando ele sacou ao Baltazar e eu 3. Nos conscientizamos de que o mais importante do que jogarmos ou não era o Brasil vencer a Copa América e se classificar para a Copa do Mundo 4. Procuramos transmitir isto aos colegas 5. Oramos pela união e o entrosamento do time individualmente por cada colega e para sermos luz e sal ali naquele meio pela nossa presença ali a mão de Deus esteve conosco na hora difícil E os novos do time de Cristo? Quando o Mazinho teve seu encontro com Cristo fiquei tão feliz que me esqueci da Copa América só sabia falar da conversão dele outro jogador também se converteu com o Baltazar na Bahia e já somos sete na seleção contando com o Jorginho Bismarck e os dois que se converteram em Seul eles tem vindo a todas as reuniões oram legal estão firmes no Senhor e tem crescido muito na vida espiritual embora não tenham assumido publicamente uma posição como cristãos A comissão técnica tem dito que este é o grupo mais unido com o que já trabalharam Quanto deste entrosamento e do sucesso da seleção você acredita a Deus? Quando o Mazinho teve seu encontro com Cristo fiquei tão feliz que me esqueci da Copa América só sabia falar da conversão dele outro jogador também se converteu com o Baltazar na Bahia e já somos sete na seleção contando com o Jorginho Bismarck e os dois que se converteram em Seul eles tem vindo a todas as reuniões oram legal estão firmes no Senhor e tem crescido muito na vida espiritual embora não tenham assumido publicamente uma posição como cristãos o que vocês fazem nas reuniões? Creio que Deus nos colocou ali para interceder para testemunhar e brilhar como sal da terra e luz do mundo e abençoou o time inteiro como fez com o povo de Israel por meio da intercessão de Moisés oramos pela união do time pela cura dos que se machucaram e pelos que nos procuram pelo que Deus pode fazer na vida deles fazemos uns estudos bíblicos que o pastor Zick passa para a gente toda semana e cantamos muito ao som do violão quem toca? eu canta para a gente a favorita dos jogadores Reina o Senhor tremam os povos ele está entronizado acima dos querubins o Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de rodos os povos exaltai ao nosso Deus e prostai-vos aos seus pés pois só ele é santo Música de Açafá Borba É verdade que nem tudo é um mar de rosas para um cara famoso como você? Minha esposa pode dizer um monte de problemas que a gente enfrenta o próprio Cristo garante no mundo tereis aflições o príncipe deste mundo é o super traíra e ele não nos dá sossego é nas dificuldades que a gente cresce em todos os sentidos O que você diria para a moçada que está começando no futebol e na fé? O que está escrito em Josué 1, 8 e 9 Não se canse de lembrar deste livro e trate de mediar nele todos os dias e todas as noites para ter certeza de que está sendo obediente em tudo o que está escrito Só assim você poderá ter sucesso Digo e repito seja forte corajoso nada de desânimo nem fique com medo Bíblia viva Como Baltazar dizia para a gente temos que ser fortes e corajosos não só jogando mas também no banco de reservas na seleção ou num time de quinta divisão No banco com a camisa de Pelé Apesar de ser o número 10 Silas teve a chance de jogar só os 10 minutos finais do jogo em que o Brasil foi eliminado pela Argentina na Copa de 1990 Depois da Copa Silas disputou o campeonato italiano de 1991 pelo Tizena e o de 1992 pelo Sampdoria Em 1993 ele jogou no Internacional de Porto Alegre e no Vasco Ficou parado seis meses até ser contratado pelo San Lorenzo da Argentina em março em março de 1994 onde estreou marcando o gol da vitória por 1 a 0 contra o Boca Juniors Parado a todo vapor Nos seis meses parado sem contrato Silas treinava todos os dias em Campinas e atendia a inúmeros convites para dar seu testemunho em várias igrejas da região Centenas de pessoas entraram para o time de Cristo nesta fase da carreira de Silas Parece que Deus me transformou num ima que atraía as pessoas a Cristo naquela fase da minha vida Ficha técnica Nome completo Paulo Silas do Prado Pereira Local e data de nascimento Campinas São Paulo 27 de agosto de 1965 Estado Civil Casado Esposa Eliane Cristina Gripe Pereira Filhos Natan e Carole Cristine Livro Favorito O Peregrino de John Bunyan Herói Jesus no céu e Pelé na terra Objetivo de vida Ser bem sucedido em tudo quanto fizer Ambição secreta Ser campeão do mundo profissional como titular A maior alegria da carreira Ter sido campeão do mundo juniores em 1985 A maior frustração Não ter sido campeão mundial nas copas de 1986 e 1990 Hobby Colecionar camisas e clubes O que gostaria de ser se não fosse o que é? Gostaria de ser músico ou cantor? O que gostaria de fazer depois de pendurar as chuteiras? Quero estar envolvido com um ministério mas ainda não sei como Como gostaria de ser lembrado daqui a 100 anos Como um verdadeiro homem de Deus e como alguém que deixou muitos filhos na fé Clubes onde jogou São Paulo Futebol Clube Esporte em Clube Portugal Central Espanhol de Montevideo Associazione Calcio Tezena União Calcio Sampdoria Esporte Clube Internacional Vasco da Gama Aciaione Calcio Milan e San Lorenzo na Argentina Títulos Campeão Paulista de 1985 e 1987 Campeão Brasileiro de 1986 pelo São Paulo Futebol Clube Campeão da Copa das Copas 1991 e 1992 pela Sampdoria Campeão Gaúcho de 1992 e Campeão da Copa do Brasil de 1992 pelo Internacional de Porto Alegre Campeão Sul-Americano e Campeão Mundial em 1985 pela Seleção Brasileira de Juniores Campeão Sul-Americano de 1989 pela Seleção Brasileira Profissional Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro Para escutar este audiolivro completo acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros Não esqueça de se inscrever no canal e curtir nossos vídeos Toda semana um título novo para você escutar Desejamos mais horas de audiolivros para você Até a próxima história até a próxima história Tchau Tchau